O meu amor é uma cicleta linda Que ama a rua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua Enquanto eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou ver me amorar Que me abraça de mim, olha a festa, olha a festa Joga a volta, se me vamos, se me ama Cicleteiro eu, cicleteiro da ela Cicleteiro eu, cicleteiro da ela Cicleteiro eu, cicleteiro da ela Libera, 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 libera Cicleteiro eu, cicleteiro da ela Cicleteiro eu, cicleteiro da ela Libera, libera, libera É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou ver me amorar Vem me amorar pra imitar Cicleteiro eu, cicleteiro da ela É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor, cicleteiro da ela Cicleteiro eu, cicleteiro da ela Cicleteiro eu, cicleteiro da ela Cicleteiro eu, cicleteiro da ela